Explorar a questão de fotos e vídeos. Em 2018, a gente te localizou. Eu, o Marcão, o Jordano, a gente teve informação e te localizou em determinada cidade. E a partir dali, a gente iniciou uma troca de e-mails, 27 e-mails. Num dos e-mails, uma coisa que eu lembro que eu te questionei foi a respeito de fotos e vídeos. E você, me lembro que você disse algo mais ou menos assim, que você, você não disse nem ensine não, mas você, assim, insinuou que poderia ter algum material relativo a fotos e vídeos guardado no exterior. Então, assim, eu vou ser bem direto. Além desse vídeo que você viu da criatura em 2018, você tem alguma evidência em foto, em vídeo, em sua posse fora do Brasil? Muito bem. Eu diria que essa evidência existe sim. E ela apenas não está em minha posse. porque, como eu lhe disse, vindo do meio militar, dentro de um acordo firmado com eles, eu entendo a posição deles, eles têm todo um país para defender, eles têm um conjunto de normas, são pessoas muito capacitadas, pessoas que prestam um trabalho extremamente necessário ao nosso país. Então, eu diria que existe sim material fotográfico e videográfico guardado no exterior, porque isso tinha que sair do Brasil. Ficar aqui seria um risco de perdê-lo, por diversas razões. Mas guardado no exterior por você? É, digamos, com o meu conhecimento. Não fui eu que estabeleci a guarda. Está em mãos seguras, em local não sabido, não divulgado, mas está seguro. Eu apenas, dentro de um acordo, tenho ciência de que não cabe a mim, dentro da palavra empenhada, dentro de tudo o que eu tive que trabalhar para conseguir evoluir dentro da pesquisa. Se o material vem de meio militar, então cabe a este meio militar assumir o momento em que irão divulgar. Claro que, por mim, isso já poderia ter sido divulgado, mas eu entendo que não pode ser eu a impor a estes, digamos, colaboradores que eles devem, o que eles devem ou não devem fazer. De minha parte, eu já falei, a hora que vocês quiserem divulgar, estarei pronto e preparado. Mas existe sim, está muito bem guardado. Mas só uma última pergunta, senão o pessoal vai ficar bravo aqui. Para não perder o raciocínio, o único vídeo ou foto que você viu das supostas criaturas de Varginha foi este de 2012 ou teve mais? Muito bem. Em solo brasileiro, o que eu vi foi este... O que eu vi foi este...